Au, 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 au Eu não tô bebo, não tô bebo, nem sensual Au, 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 au Chego na balada, a galera paga pau Se você pensa que eu tô bebo, não tô Se você pensa que eu tô doido, não tô Se você acha que eu sou bobo, não sou Mas se me chamam pra uma barra Levo meu litro de uísque de carro importado Tô nessa onda, tô invocado Roupa de marca e a gata do lado No camarote, vip, grana pra gastar Tô badalado, chega pra cá Que o nosso show já vai começar Sensual, au, 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 Levo meu litro de uísque de carro importado Tô nessa onda todo invocado Roupa de marca e a gata do lado Do camarote, vip e grana pra gastar Tô badalado, chega pra cá Que o nosso show já vai começar E sensual, au 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 au, au 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 Eu não tô perco, não tô levemente sensual Au 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 au, au 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 Quando eu chego na balada, todo mundo paga pau Au 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 au, au 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 Eu não tô perco, não tô levemente sensual Au 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 Quando eu chego na balada, a galera faz assim ó Au 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 Eu tô sensual Au 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 A galera vai pra pau A galera vai pra pau A galera vai pra pau